Sem delongas, vamos saber quem vai levar pra casa Natal Verde Amarelo? Pix. Pix. 100 reais. Sem piribiru? Quem será? Pão, vai. Aê! Talita Gabriele da Silva Santos, do Colinos. Moradora do Colinos, acaba de ganhar 100 reais no Natal Verde Amarelo. Abraço. Beijo, Talita. Pegou, né, Nakamura? Já pegou aí, né? Anota aí.